No dia 27 de abril, o Portal do Sol visitou a Feira Fiema Brasil em Bento Gonçalves. Esta feira apresenta empresas e organizações, nacionais e internacionais, voltadas para a produção de tecnologia, soluções e serviços focados no meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. É a feira mais importante do Brasil no setor. As nossas representantes visitaram a feira procurando soluções em materiais, técnicas e processos que possam ser aplicados no nosso projeto. O Portal do Sol também teve presença na Fiema através de Luiz Macarini, que deu uma palestra sobre energia solar a um interessado grupo de assistentes.